Oi gente, tudo bom com vocês? Essa receitinha de hoje é para quem tem dificuldade em fazer pão. Vocês nunca mais vão errar, viu? Hoje vou ensinar vocês a fazerem um bolo pão de forma. Gente, pensa em uma receita fácil, gostosa e rápida de fazer essa receitinha aqui. Então se você quer aprender a fazer, fica comigo até o final do vídeo. Já vai deixando seu joinha, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E agora bora lá aprender a fazer esse bolo pão de forma. Vamos lá para os ingredientes. Nós vamos usar aqui 150 ml de óleo, 15 gramas de fermento seco para pão, 2 ovos, 2 xícaras de açúcar. A xícara que eu usei como medida é a de 250 ml. E vou estar usando aqui 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, que é o equivalente, se caso você for medir e não tiver como pesar, você pode estar usando aí 3 xícaras e meia de farinha, né? A xícara que mede 250 ml, você mede aí 3 xícaras e meia de farinha. Vou estar usando também aproximadamente meio litro de água, mas aí eu vou medir aqui direitinho e deixo na descrição a quantidade de água que eu usei, porque a água a gente vai usando conforme for precisando aí para poder ir amolecendo a massa. E a água, gente, ela tem que estar bem esperta, tá? Não é quente, muito quente, não para não matar o fermento, mas também não pode estar fria e nem morninha. Tem que estar de morna para quente. Porque se você colocar água fria, o que vai acontecer é que seu bolo, pão de forma, né? Vai acabar ficando esfarinhando. Então o ideal é que esteja um quente assim, uma morna bem para quente. O preparo aqui, ó, não tem segredo nenhum. É só vocês irem colocando aqui os ingredientes. Primeiro eu coloco o ovo, o fermento, o óleo e o açúcar. Aí aqui eu vou dar uma leve misturada. Pronto, gente, deu uma leve misturada. Aí aqui, ó, eu vou colocar uma xícara de água para a gente poder começar. 250 ml de água. Dá mais uma misturada. Como vai ficar pesado, eu vou usar agora uma colher de pau, né? Para poder ajudar a misturar a massa. Aqui agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Colocar aqui a metade. Vou misturar. Você que está vendo esse vídeo, me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você está me assistindo. E me diga também se você já conhecia essa receitinha. Gente, pense numa receitinha fácil de fazer. Sempre quando a gente tinha vontade de comer pão, eu me lembro que a minha mãe sempre faz essa receita aqui. Porque ela, né, é um bolo pão de forma. Tem sabor de pão e é bem mais rápido de fazer do que o pão caseiro comum. Aí aqui nesse momento, ó, nós vamos... Vocês veem que tem uns carocinhos de farinha no meio ainda, ó, da massa, tá vendo? Aqui agora eu vou bater bem aqui para ficar uma massa lisinha. Gente, ó, então a massa ficou aqui nesse ponto, ó, tá vendo? Aqui eu vou amolecer ela só mais um pouquinho. Então, eu vou estar acrescentando aqui, ó. Ah, durante o tempo que eu não estava gravando, acrescentei 100ml de água. Precisou para eu chegar nesse ponto aqui com ela. Acrescentei mais 100ml de água. E aí, agora eu vou acrescentar mais 100ml. Ou seja, ao todo, a gente usou aqui 450ml de água, tá? Não chegou a usar nem meio litro. O ponto da massa é como se fosse uma massa para bolo mesmo, só que utilizando aqui fermento de pão, tá? É um bolo pão de forma. Ó, fica muito gostoso. O sabor é totalmente diferente daqueles pão de forma que a gente faz, que a massa ela é mole, só que não é tão mole quanto essa, tá? É bem diferente. Façam aí, tá? Que vocês vão ver que é diferente. Com relação à água, quem quiser substituir por leite, pode substituir. Mas eu, né? Eu gostei mais do pão feito com água. Porque o sabor fica mais parecido com o pão caseiro, né? Aquele sabor de pão caseiro. Mas ele fica a critério de cada um. Se quiser colocar leite no lugar da água, também pode, tá? Então, ao todo, utilizei aqui... 450 ml de água, tá bom? Gente, olha só. A minha forma, eu untei aqui com margarinha e farinha de trigo. Vocês podem estar untando também com óleo e farinha, tá? Ela mede aqui, ó, 22 centímetros na largura e 30 centímetros no comprimento. Aí eu vou passar agora essa massa para a forma e é o seguinte. Vou passar a massa para a forma e a gente vai deixar essa massa aqui ela descansar, porque ela vai crescer, né? Esse bolo, o pão de forma, ele vai crescer aqui direto na forma. E assim que ele crescer, aí a gente vai levar para assar. Já vou deixar lá dentro do forno desligado. Assim que ele crescer um pouco aqui, eu coloco para assar, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o ponto que ele vai ficar. Se você gostar do bolo um pouquinho mais baixinho, você sempre coloca em uma forma maior, tá bom? Porque ele cresce e aí, enquanto ele está assando, ele vai crescer mais um pouquinho ainda. Então, se gostar da massa mais fininha, é só colocar em uma forma um pouco maior, tá bom? Então, eu vou levar para descansar e depois, de algum tempo, né? Quando a massa crescer, eu vou levar para assar. Já, já eu volto. Gente, olha só como eu estou gravando uma outra receita ali. Não deixei crescer dentro do forno. Aí coloquei aqui, ó, um papel filme por cima. Coloquei para poder crescer ali, ó. Coloquei o papel filme, cobri com pano de prato. E aqui dá para vocês perceberem que já fermentou bem, ó. Já cresceu. Está quase aqui na borda. Então, agora é hora de levar para assar, né, gente? Enquanto ele não cresce demais e acaba transbordando. Então, eu vou levar para assar. Meu forno eu pré-aqueci a 180 graus. E assim que estiver pronto, eu venho mostrar para vocês. Gente, olha só o resultado do nosso bolo pão de forma. Ficou no forno por 40 minutos a 180 graus. Ó, ficou bem assadinho. Está quente ainda, ó. Mas ficou bem fofinho, ó. Dá para ver que ficou bem fofinho. Vou esperar esfriar um pouco. E aí vou cortar, que eu quero mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Gente, o cheiro aqui está maravilhoso. Então, façam essa receitinha na casa de vocês. É uma receita rápida. É um pão rápido de fazer. Se você tem dificuldade em fazer massa de pão aí, gente, ó. Acabou o sufoco, tá? Faça essa massa aqui porque é uma delícia. É muito simples. Como vocês viram aí, não tem complicação nenhuma. É um pãozinho simples de fazer, né? De massa mole. Então, façam aí. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe a receita se você gostou. E deixe seu joinha para fortalecer o canal. Gente, dá uma olhadinha na maravilha que ficou esse bolo pão de forma. Gente, o sabor, olha, é sem igual, viu? Já fiz várias vezes essa receitinha aqui. Fica super fofinho, como vocês podem ver, ó. Super fofinho e como eu falei para vocês, para quem tem dificuldade em fazer pão aí, gente, ó. Faça essa receita. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei para fazer aqui esse bolo pão de forma, tá? Qualquer dúvida, só vocês irem lá conferir na descrição que é para não ter erro. E é isso, gente, ó. Façam essa receitinha. Depois vem aqui me dizer nos comentários o que vocês acharam. Deixa o seu joinha se você ainda não deixou, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas, para que essa receitinha chegue a mais pessoas. Compartilhe aí com os amigos, com a família. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Façam aí, tá? A todos que estão aqui me assistindo, meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.